Fala galera, eu sou a Maira, eu sou a Kelly, nós somos o Viajadonas, o canal de dicas e histórias de viagem E aí amigos, vamos de novo, mas só porque fazia um tempo que a gente errava a introdução, tá bom? Eu fiquei na dúvida se travou o vídeo, tinha que olhar de novo E aí galera, eu sou a Maira, eu sou a Kelly, nós somos o Viajadonas, o canal de dicas e histórias de viagem A gente vai falar sobre mentais do que, não? Fala galera, eu sou a Maira E eu sou a Kelly, nós somos o Viajadonas, o canal de dicas e histórias de viagem Hoje a gente vai dar sete dicas de como montar um bom poder E a dica número um é sobre a escolha de um destino Ou destinos, né? Você pode ir pra mais de um lugar Então é bom a gente levar em consideração o lugar, a época do ano, com quem a gente vai viajar Se a gente vai casar ou família, sozinhos E aí tudo isso conta pra escolha de um destino A gente já comentou disso em outros vídeos aqui no canal E depois que você escolheu o destino ou destinos O que você tem que fazer é pesquisar sobre eles Pesquisar tudo que tem lá, o que tem pra fazer, o que não tem E se atentar a qual época do ano que você tá indo Porque muitos lugares tem tanto o período de verão, que é aquele solzão de verdade Como o inverno, que é aquele frio de verdade, de neve e tudo mais Então as atrações turísticas do lugar, elas variam muito conforme a época do ano Então depois de escolher o destino, pesquise direitinho Tudo que tem lá e o que fazer lá também E a dica número três é sobre o meio de transporte Então como é que você vai se locomover nesses destinos, né? Então nesse único destino, se você vai alugar um carro Se você vai pegar Uber, vai usar transporte público E entre os destinos Se você escolhe mais de um destino, se você vai ter que pegar outro voo, um trem Então é bom se atentar a tudo isso E depois que você já passou por todos esses passos O que você precisa é selecionar quais são os lugares que você realmente quer ir Quais são os principais pontos que você quer visitar Aonde que você não pode deixar de ir na sua viagem É bem legal você montar uma lista com a ordem de prioridade Para garantir que você vai realmente visitar o que é mais importante para você Com a lista montada, qual é a nossa próxima dica? Então você precisa se atentar à questão dos ingressos Como chegar no local, quais são os trajes que você precisa utilizar Sim, os trajes E a nossa sexta dica é Depois que você já foi lá, selecionou quais são os lugares que você quer ir Pesquisou sobre esses lugares Olhou qual é o horário de funcionamento Pesquisou bonitinho como chegar nele A dica é separar o horário de funcionamento A dica é separar o seu roteiro, os dias que você tem disponíveis Por região De por exemplo, se eu voltar naquela região ali O que eu tenho, primeira região no caso O que eu tenho ali perto que eu gostaria de visitar Que eu consigo fazer no mesmo dia Então isso ajuda bastante a você otimizar o tempo que você tem De deslocamento para aproveitar E também entender quanto tempo que você vai gastar naquele lugar Pelo menos uma média Ajuda se você colocar, tipo, ah, período da manhã eu vou fazer isso Período da tarde eu faço aquilo E fazer uma distribuição Por dias, o lugar, o que você quer fazer Isso vai distribuir bem o seu roteiro Fica bem bacana E a nossa dica número 7 Bem importante É sobre deixar alguns espaços vagos no seu roteiro Não encher tudo com um monte de cores Porque em breve se usa acontece Então pode chover naquele dia Você pode não estar muito bem Pegar um trânsito e acabar não fazendo uma atração Então tem novos espaços vagos Você consegue reprogramar o que você ia fazer Repetir coisas também Ou até descansar Porque todo mundo é filho de Deus E dá para fazer roteiro? Inteirinho, por vários dias livres, assim Tipo, todos eles Já fiz isso algumas vezes Daquela de só servir uma vez Vou lá, vou conhecer tudo o que tem para fazer Mas... Se você puder fazer, né, aquele meio a meio ali De pelo menos colocar o mínimo de informações A gente falou disso nos vídeos passados aí Sobre o planejamento de viagem Vai te facilitar bastante a vida É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Curtam, compartilhem Comentem se vocês têm outras dicas Ou dúvidas A gente vai adorar responder É isso aí, galera Tchau Valeu E o outro O teu lugar Nossa, Pé Ai, Deus Assim, eu estava ouvindo uma voz Não sei se era a nossa É o além Fala que o importante é não responder Fala que eu escutar tudo bem Mas não responde, tá? Tá bom Parece minha mãe Não chama, não chama, não Não Vai dar certo Eu comi um pedaço aqui do outro Mas tudo bem, vamos Você comeu quem? Não comeu Nem não, né, irmão Descadado Depois que você começa Eu pensei Mano, eu poderia ter falado, né Mas não sei Eu tenho problema em me despedir Não gosto Não gosto É o coração Quero ficar com vocês Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri